Só para concluir, Sr. Presidente, o pedido de público a V. Exª, que é exatamente a convocação do Ministro das Relações Exteriores para que em comissão geral preste esclarecimentos a respeito dos acontecimentos que envolveram parlamentares, senadores, na recente viagem à Venezuela. E também, Presidente, porque nós temos uma comissão externa que irá à Venezuela. E nós precisamos ouvir o Ministro das Relações Exteriores sobre o ocorrido e sobre as garantias necessárias para quando nós irmos cumprir com a missão que nos foi delegada por esse plenário. Muito obrigado, Presidente.